Muito bem, muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vale News, o seu central de notícias sobre os concursos públicos da área de segurança pública e você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, obrigado por estar nos acompanhando aí. E hoje nós vamos trazer aqui notícias importantes desta semana, segunda semana de fevereiro, e aí nós tivemos muitas coisas, muita novidade, muita coisa nova. Galera, se você ainda não se inscreveu aí no canal, eu peço a você que se inscreva, você que ainda não conhece o Vale Concurso, e aí aqui dentro nós temos várias dicas, aulas gratuitas, muita coisa boa para você que está se preparando, seja para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, né? Então, assim, aqui você vai ficar por dentro de tudo. Eu sou o Bruno Suezo, sou professor aqui do Vale Concurso, e hoje estou aqui empenhado, né? Coube a mim trazer para vocês as informações dessa semana. Vamos começar aqui, vou passar aí para você, nós temos aqui Bombeiro, tá? Aí nós temos a CBM do Rio, é isso mesmo? Lá no Bombeiro do Rio nós tivemos, então, aí, todos sabem que saiu o edital, correto? Nós temos, então, 50 vagas para oficial, olha só, sendo que 35 são destinados à ampla concorrência, 5 para cota de hipossuficiência e as outras 10 restantes para negros e indígenas, tá? As inscrições estarão abertas até o dia 4 de março, a banca é FGV e as provas, elas acontecerão em abril, tá? Então, tem muito tempo aí para você estar estudando. Nós temos aí praticamente dois meses, você tem aí a prova dia 21 de abril, você precisa ter entre 18 e 32 anos, tá bom? Então, não pode ter 33, você tendo aí 18 a 32 anos, possuir ensino médio, né? Ou, então, técnico, e aí você já pode estar concorrendo para esse concurso. Lembrando que o salário inicial lá é de R$ 4.227, então, vamos que vamos, Rio de Janeiro está aí. Prosseguindo aqui com as nossas notícias, vamos para Manaus, é isso aí, capital do estado do Amazonas, que terá a prova nessa semana que vem, né? Próximo final de semana, dia 18 do 2, e aí eu tenho uma notícia importante para você. Fique ligado, porque aqui no canal do Vale Concurso, né? Você encontrará a nossa Semana Vale Tudo. Vamos ver o que é a Semana Vale Tudo. A Semana Vale Tudo é quando, né, nós reunimos todos os professores aqui, e durante a semana nós vamos estar passando, todos os dias, né, cada dia será um professor, a revisão, as apostas finais para a sua prova, conforme aí, com foco na banca IBFC, beleza? Então, ao invés, como você vê normalmente outros cursinhos, né, eles trazem ali a revisão de vestes um dia antes, mas acontece que muitos alunos, muita gente está ali, às vezes, na estrada, ou não dá tempo, né, porque tem que se organizar ou quer descansar, e aqui a gente faz, né, o Vale Concurso, ele veio inovando, trazendo a Semana Vale Tudo, né? Então, todo dia, a partir, então, de segunda-feira, dia 12, você encontrará no canal aqui uma revisão de vestes. Então, já se inscreve, se você não é inscrito, para não perder nenhuma aula, beleza? Aí, nós temos a GCM de Ribeirão das Neves, né, o edital foi publicado, Ribeirão das Neves pertinho de BH, a galera aqui estava aguardando muito, né, infelizmente veio com um pouco de vaga, somente 50 vagas para o cargo, está necessitando muito lá. Quem aí acompanhou, eu fiz uma live com o Capitão Maroma, inclusive, eu acho que ele é esse daqui, ó, esse da direita, esse fortinho que está com o escudo aqui, ó, só que ele está virado, é o Gleidson, né, um abraço aí, Gleidson, estamos juntos. O Gleidson, ele, só você procurar aqui a live, ele tirou todas as dúvidas, né, sobre ali a GCM de Ribeirão das Neves, e aí, né, nós estamos aí, é, junto e misturado, beleza? Serão, então, 50 vagas para o cargo, só exige nível médio, tá, o subsídio lá iniciou de 3.410, além dos benefícios, a banca aí, a IBGP, é a mesma banca da GCM de São Gonçalo do Reabaixo, Leopoldina, fez outros concursos de guarda também, então é uma banca bem conhecida. A prova ainda é em junho, então tem muito tempo para se preparar, o edital não é pequeno, mas dado o tempo que temos aí para a prova, é muito tempo, tá? CNH A ou B, não precisa ter as duas, é A ou B, idade aí que é a pedra no sapato aqui de muita gente, de 21 a 35 anos. As inscrições, elas iniciam apenas em abril, tá bom, gente? Então, dia 3 de abril até o dia 2 de maio. Fica ligado aí no Instagram do Vale, aqui no YouTube, que nós vamos estar trazendo para vocês, né, comunicando aqui sobre essas novidades, né, ou seja, quando sair aí as inscrições, quando iniciar, a gente vai comunicar. E aí, eu queria falar com vocês aqui o seguinte, né, eu vejo muita gente discutindo sobre essa questão da idade com razão, né, eu não concordo com essa limitação de idade, até mesmo porque, se você pega, muita gente vai pegar como fundamento, né, mas o Estatuto Geral das Guardas, né, a Lei 3.022, 2014, não só prevê idade mínima. É claro que o município pode estipular outros requisitos, né, porém os tribunais entendem aí que, até o próprio STF, mas não é nada sumulado, mas são entendimentos, de que não tem necessidade de ter limite de idade, né, para guarda, para polícia penal, assim como polícia civil tem, né, mas polícia civil tem ali, mas às vezes é 65, 70 anos, dificilmente alguém com essa idade vai fazer esse concurso. Então, o que que acontece? A gente sempre de Ribeirão das Neves, até então, até o ano passado, ela tinha, e isso o Gleidson, né, explicou para a gente aí também na live, tinha ali, então, né, até 45 anos, eles reduziram, reduziram, e infelizmente isso prejudica muito, né, até mesmo o número de candidatos, eu não sei se na época da inscrição poderá, por exemplo, a pessoa fazer a inscrição, mesmo ela não tendo essa idade, não é? Então, assim, é um pouco exagerado essa limitação, e vai acontecer que se, né, e aí que eu falo com o pessoal aí, esse é o ano eletivo, pressiona ali os vereadores, o prefeito, para que eles possam derrubar esse limite de idade, tá, e colocar a sua idade mínima de 18 anos, assim como foi em Itabirito. GCM de Itabirito era até 30 anos, gente, mas teve uma pressão, os próprios guardas também ajudaram, né, muito, inclusive mandar um abraço aí para o comandante Sami e o subcomandante também, é um abração para a galera que ajudou bastante o Vale Concurso, teve um apoio muito bom, tirando muitas dúvidas dos alunos. Então, pessoal, a mesma coisa, você que é de Ribeirão ou conhece a galera, pressiona o pessoal lá para que haja essa alteração na lei antes aí que a gente tenha o concurso acontecendo, né, beleza? Então é bom para todo mundo. Vamos lá, dando continuidade aqui, nós temos aí a Polícia Militar de Minas Gerais. Todo mundo sabe, né, que foi retificado recentemente o número de vagas, antes era 2.900 e alguma coisa, aumentou aí para 3.102, então mais de 3.000 vagas. Nós sabemos que teremos concursos todos os anos até 2026, é uma certeza, porque foram autorizadas 10.000 vagas, então o APM está precisando muito e o Estado está fazendo aí. Você percebe que o concurso de 2023 nem tinha acabado e já lançaram outro edital. Então em 2024 vai ser a mesma coisa, gente. Não perca a esperança, continue estudando. A única coisa que pode agarrar você aí é a idade. Então esse, né, de acordo recentemente, quem acompanha é o Tenente, acho que é Tenente, né, o Coutinho, que ele é o porta-voz da APM ali no Instagram, ele mais a Major, acho que é a Major Laira, sempre fazendo live, explicando as coisas. Ele fez uma live essa semana, onde ele afirmou ali, né, que esse será o concurso menos concorrido da história. Por quê? Por que o pessoal não está se inscrevendo, não? Porque tem muita vaga. Então a relação candidato por vaga será muito baixa, pelo fato de ser muita vaga, tá? Então 3.000, são mais 3.000 vagas, é vaga demais. É muita gente mesmo. Desde já quero mandar um parabéns aí, e, né, mandar um olá para os alunos que estão no curso de formação, né? Vários alunos foram aprovados aí pelo Vale Concurso. Eu, ano passado, eu tive o prazer de lecionar para, tanto para turma presencial como online, a matéria de Líndib, né? Então os alunos aí que conseguiram, muitos passaram no objetivo, mas caíram aí no psicotécnico, no exame médico, outros no TAF, mas não desanima, galera, vai dar certo. Então, gente, um recado importante. Você, tá? Que vai fazer a prova em Patinga, ou perto ali, participe da nossa revisão de véspera. A prova acontecerá no dia 10 de março, até então não teve nenhuma alteração, e nós teremos um dia antes, tá? A revisão de véspera em Patinga. Os ingressos já estão se esgotando. Então adquira já a sua, o seu ingresso ali para você participar. É uma revisão de véspera. São as apostas finais, os professores, o dia inteiro, dá para você ir bisurado para a prova, beleza? Todos os alunos aí, com certeza, quem já participou, puder comentar, com certeza confirmar para você como que é um evento muito bom. Agora, indo, mudando um pouco de área aí, nós temos a Polícia Científica do Paraná. Saiu o edital. Nós temos um concurso que eu já tinha falado sobre esse concurso em outras edições aí do Vale News. e agora se concretizou, né? Nós temos aqui, então, 30 vagas exclusivas para perito oficial, que totaliza, então, aí, né, pessoal, essas 30 vagas. E olha que bacana, né? A Polícia Científica lá, ela paga muito bem, né? É lógico que é um concurso bem concorrido, bem difícil, porque você precisa ter aí um nível superior e, às vezes, dependendo daquele cargo, é um nível superior específico, entendeu? São 13 áreas e é um concurso que exige CNH, né, na categoria B. Não tem essa limitação de idade, só que paga muito bem. Olha só para você ver. Se você ir para a jornada de 20 horas semanais, são 14.761, mais o auxílio alimentação de 634, ou seja, mais de 15 mil reais. Se você ir na jornada de 40 horas, são 21 mil reais, é isso mesmo, 21 mil reais, gente, com o mesmo auxílio de 634. Então, aqui quase chega nos 22 mil reais, né? Quem gosta disso aqui é o Leão, né, o Imposto de Renda vai adorar isso aqui. Então, nós vamos ter um descontarço, né, 21 mil desconta muita coisa. Então, as inscrições, elas vão até o dia 5 de março. Você que tem esse desejo, né, que preenche o requisito, até o dia 5 de março, a banca IBFC é uma banca muito tranquila, mas olha o precinho aqui da inscrição, né? Salgado, olha só. R$240,00, gente. R$240,00 e as provas vão acontecer em abril. Então, não dá bobeira, se você tem aí esse desejo, né, de ingressar na Polícia Antifa, de trabalhar aí como um perito, por exemplo, é muito bom. Gente, a CEPLAG aqui em Minas, né, que a gente tem aí a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, né, nós vimos que terminou a nomeação, terminaram aí o curso de formação. O secretário, acho que foi nesse ano, foi no comecinho do ano, em uma reunião, onde eles estavam ali fazendo uns eventos, né, falou sobre a questão da nomeação da galera aí. Então, iniciou aí a nomeação dos policiais. Então, eu quero já desejar um parabéns para todos os aprovados, inclusive o Alisson, que passou em primeiro lugar, né, o 01, ele que estudou com a gente e muitos outros alunos. Um abraço para a galera, muita gente que já está procurando outro concurso na expectativa, né? O que acontece? Infelizmente, tanto o governador, o vice, o secretário, eles afirmam aí de forma veemente que não terá outro concurso na gestão deles, tá? Ou seja, até 2026. Porém, o que acontece, gente? A gente tem as questões aí dos excedentes, tem aí a situação de que o sistema precisa muito, né? Então, a galera está doida para entrar essa galera do novo concurso e, assim, precisa muito. Então, né, a gente, infelizmente, não gosta dessas frases, né, de falar que não vai ter porque é até 2026, mas vamos torcer aí para ter um concurso. E você, né, não para de estudar, mantém o ritmo porque quando saiu o edital você está afiado. Gente, agora mudando um pouquinho aí, né, o patamar, vamos falar do CNU. Olha que bacana, né? Essa novidade aí que é o concurso nacional unificado, aonde você se inscreve ali, faz uma prova, é como se fosse o Enem do concurso, né? Você vai fazer uma prova, você pode concorrer a sua nota para vários cargos. As inscrições encerraram ontem, né? Eu estou fazendo esse vídeo hoje, dia 10, e encerrou ontem, dia 9, que foi na sexta, e teve quase 3 milhões de inscrição, gente. É muita gente, né? Só que, desses 2,656, 650 mil, né? 2 milhões e 650 mil, 1 milhão e 280 mil ainda não pagou a taxa. Então, ou seja, essas pessoas ainda não tiveram as suas inscrições, né, confirmadas. Só que elas ainda tem até o dia 16, então você que está vendo esse vídeo e vai fazer o CNU aí, vai lá, corre, não esquece de pagar a sua taxa, porque senão vai dançar, né? Lembrando que serão aí 6.640 vagas no total para 21 órgãos, né? Diversos cargos de 21 órgãos do Poder Executivo Federal. As provas, elas acontecerão no dia 5 de maio, então tá, né, você tem aí ainda 3 meses para estudar, em 220 municípios que serão aí em todo o Brasil, né? Então, os municípios de todo o Brasil é muita coisa, é o maior concurso aí que já aconteceu, né? Gente, demais. Gente, agora, Polícia Civil do Pernambuco, né? Olha que bacana, você que se inscreveu, a divulgação dos locais de prova, vai acontecer aí no dia 16 de fevereiro para Escrivão e Agente de Polícia e no dia 23 de fevereiro sai a divulgação para Delegado de Polícia dos locais, tá bom? Infelizmente, já acabou as inscrições, tá? A prova já tá chegando, beleza? Então, fica ligado aí porque as provas já vão acontecer, né, no dia 25 de fevereiro para Agente de Escrivão, tá? E também o Agente e Escrivão, falei Agente de Escrivão e para Delegado vai acontecer no dia 3 de março, tá? Então, não tem jeito mais de você se inscrever para esse concurso. Nós temos aí a PRF, recentemente o Tássio Melo, que é presidente aí, né, da Federação Nacional das Polícias Rodoviárias Federais, né, que é a FENAR PRF, o que que acontece? Ele comunicou que o sindicato, ele enxerga aí a previsão de um novo concurso entre 2005 e 2006. Nós sabemos que o governo federal não consegue ficar aí sem esses concursos, tanto para a PRF como para a PF, né? Talvez é mais fácil acontecer o da PF, por quê? O Tássio, ele falou que ou que é policial, né, ele é policial federal desde 1999 e ele já foi presidente do sindicato, né, por 11 anos lá no sindicato de Alagoas e aí o que que acontece? Cerca de 400 carros estão em vacância atualmente, muita gente e 1.100 pessoas estão aguardando nomeação do último concurso que teve em 2021, né? Já tem aí 3 anos que teve aí o último edital. Muita coisa que foi na época do governo Bolsonaro. O presidente acredita que essa nova turma será convocada em breve, né, com quase 500 novos policiais, até mesmo porque pelo fato do pessoal que está completando os 30 anos agora, tá entendendo? Então a galera de 94, 95 está para sair esse ano e ano que vem. Então tem muita gente para sair e aí eles vão ter que nomear porque até mesmo esse concurso de 2021 ele tem validade até ano que vem, né? Ele veio com praje dois anos só que foi prorrogado por mais dois ou seja, 2021 até 2025 ainda ele tem validade, beleza? Então vamos lá. Aí lembrando que é como eu falei aqui no fim de no fim de 2024 os aprovados no ano de 94 que são aproximadamente 5 mil policiais eles vão completar 30 anos de serviço e começaram a ter a expectativa de aposentadoria, tá vendo? Então vai começar a sair muita gente aí e vale ressaltar que o último concurso então ele tem validade até 2025, beleza? APC do Maranhão, olha que bacana, o governador ele publicou no Twitter, né? Olha aí o print da publicação aonde ele tem aí a... será divulgado, né? Qual vai ser a banca? então eles estão escolhendo já a banca isso ainda até março aonde nós teremos um edital novo para a Polícia Civil até então o edital virá para agente escrivão e delegado de perito só que não falou nada, né? Ele fala aqui sobre a convocação mas a gente que teve do último concurso mas a gente não sabe aí a quantidade de vagas que teremos para o novo concurso para cada área, né? Ele falou que promoveremos 873 policiais bombeiros nomearemos 600 policiais militares promoveremos delegados realizaremos concurso público e serão convocados 50 delegados 20 investigadores da Espiritão só fala que vai ter um novo concurso beleza? Então vamos aguardar fica por dentro você que é do Maranhão ou pretende ingressar na Polícia Civil aí ainda mudando aí para o lado Pernambuco nós temos aí a Polícia Militar de Pernambuco a governadora do Pernambuco que é a Raquel Lira ela, né? teve o concurso já aconteceu, né gente? já aconteceu a prova e tudo mais porém ela retificou o edital, tá? sem problema aumentando o número de vagas, né? Então antes nós tínhamos 2.400 vagas de soldado correto? e agora foi para 4.800 e também com aumento do número de vagas para oficial o quantitativo de vagas passaram de 300 para 450 e ao todo então aí o concurso agora para PMPE ele tem 5.250 vagas é muito bom, né? isso aqui é muito bom para a galera aí que ficou não tirou a nota muito boa então aí aumentou muito as vagas que notícia boa para a galera aí nós temos também a Polícia Penal do Pará porque foi solicitado para a CEAP a CEAP do Pará ela foi solicitada em ofício e foi mandado para a Secretaria do Estado e Planejamento porque tem que fazer orçamento um novo concurso o documento foi assinado pelo secretário que é o Marco Antônio Rodrigues onde ele faz a requisição de 160 vagas de imediato além de cadastro e reserva isso é muito bom ele cita como justificativa que o déficit que é normal em todo o Brasil há um déficit não só na Polícia Penal mas nas outras polícias também e nós temos a instituição que ela conta apenas com 2.840 servidores muito pouco são muitas pessoas presas principalmente ali no Pará que é um estado bem grande o último concurso foi em 2021 que foi a banca CEAP na época foram quase 2 mil vagas muita coisa e você teve ali um concurso que foi bem tranquilo muito disputado então nós tivemos 1.646 vagas de imediato além de 299 vagas de cadastro de reserva tá pessoal então dando continuidade aqui nós temos agora a Polícia Penal de Ceará que teve aí mais um membro na comissão tá bom então é um concurso muito aguardado infelizmente tem uma limitação de idade que os deputados pisaram na bola com a galera cobre os deputados galera 35 anos infelizmente alteração aí do membro que aconteceu e lembrando que a PP do Ceará teremos 800 vagas 100, 600 de imediato e 200 para cadastro de reserva aí lembrando que já tem a banca definida que é a IDECAM que está dominando aí o Ceará e temos também aí o concurso que exige apenas nível médio tá provavelmente já foi publicado parte do projeto básico tá termo de referência onde mostra algumas matérias que terá redação e tudo mais o salário é muito bom mais de 6 mil reais o pessoal tá precisando porém essa questão aí da limitação de idade é muito ruim né muito ruim mesmo tá Polícia Civil do Pará né a gente falou da ali da Polícia Penal agora é a Polícia Civil teve a comissão formada então Pará aí tá chovendo concurso né nós tivemos a Polícia Militar agora em dezembro agora Polícia Penal aí também para sair Polícia Civil também com comissão formada então não deve demorar aí a definição da banca o certame ele vai acontecer para cargos de escrivão e cargos administrativos que provavelmente podem vir cargos aí tá pessoal de nível médio então como você pode ver aqui esse é o documento né que você está vendo aqui na tela ó vagas em cargos de nível médio e superior tá bom que é onde a gente vai ter para o Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Estado do Pará beleza então nós temos aí esse procedimento para que ocorra que a escolha da banca comissão ela vem para isso tá vai montar o edital vai definir a banca né então a gente tem um concurso aí com 237 vagas fica ligado porque qualquer momento se assusta aí com o edital na sua cara né Polícia Militar de São Paulo para quem se inscreveu né prova foi alterada para o dia 24 de março né tinha sido cancelado então foi definido aí é uma nova uma nova data a gente sabe que a PM de São Paulo tem muitas dificuldades aí porque o concurso acaba acontecendo aí em todo o Brasil então são várias cidades não é só aqui em São Paulo e aí para a gente finalizar nós temos a Polícia Penal da Bahia gente Polícia Penal da Bahia concurso muito aguardado o pessoal tinha falado aí ah que vai ser tantas vagas agora nem confirma que serão 287 imediatos mais canais de reserva que vão totalizar ali cerca de 700 vagas então o concurso está autorizado nível médio apenas nós temos aí salário inicial de 4 mil de acordo com o último concurso porém recentemente né o secretário ali ele afirmou que né foi feito aí a obra do anovo PAC que é o projeto de aceleração do de crescimento né chama assim é aonde o governo estadual planeja fazer um concurso um certame unificado tá como se fosse o CNU então eles pretendem fazer na Bahia um concurso como ele falou que será o Enem dos concursos então provavelmente e aí eles falaram que vai ser depois do carnaval mas eu acredito que né que talvez não dê tempo acho que tem que tem que definir a banca ainda muita coisa pode acontecer e não é fácil programar um concurso desse você vê aí que o CNU do governo federal deu uma problemada danada né muitas retificações muita atraso muita coisa e aqui é a seguinte situação eles planejam fazer vários concursos aonde você vai fazer uma prova só e assim você define pra onde vai né nessa visão tem uma aceleração né olhando assim aparentemente é muito bom porque é algo muito atrativo né vai chamar a atenção de muitas pessoas e tende a ser mais fácil pra tomar ali algumas decisões então nós temos essa situação que é a vontade mas pode acontecer aí desse concurso acontecer sozinho né não vem acontecer com vários outros cargos pra você escolher e tudo mais não beleza então vamos estar aguardando aí mais informações e se você gostou é claro não esqueça de se inscrever aqui no canal deixa o sininho ativado pra você ficar por dentro de todas as informações tem aulas gratuitas dicas conteúdos aí de qualidade pra você não perder nenhuma informação gente muito obrigado que Deus te abençoe tamo junto venha para o Vale Concurso porque aqui vale a pena valeu e até a próxima e até a próxima Obrigado.